E olha só, foi lançado ontem o tão aguardado concurso público para a Fundação Municipal de Saúde. São 643 vagas imediatas, mas tem 4 mil para cadastro de reserva. E para trazer mais informações sobre este e outros assuntos, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Bancada Piauí o presidente da Fundação Municipal de Saúde, doutor Ítalo Costa. Bem-vindo à Bancada Piauí. Obrigado, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Bancada Piauí. Bem, doutor, já são 13 anos, mais ou menos, desde o último concurso ali na Fundação. Acredito que a necessidade era imensa. Tem ali servidor que se aposenta, tem servidor que muda de cargo, faz outros concursos. Mas o processo de seleção começa agora, aí as provas acontecem em junho. Dá para esse pessoal ser nomeado ainda este ano, dada a necessidade aqui da saúde de Teresina? O concurso público, como a senhora bem falou, passaram-se 13 anos para existir um concurso dessa magnitude, um concurso com mais de 4 mil vagas, onde são dois editais que vão compreender tanto a área assistencial, que são os profissionais que lidam diretamente com os nossos pacientes, e também um edital para a parte administrativa. Então serão candidatos que vão ser convocados a cerca de mais de 600 vagas para imediato. Só que nesse ano a gente lembra que é um ano eleitoral, é um ano que a gente tem que seguir todas as regras do Código Eleitoral, das leis eleitorais, para que a gente consiga fazer o certame com toda a sua lisura e sua transparência. Começaram-se ontem as inscrições, ontem às 14 horas começaram as inscrições, vai até o dia 20 de maio as inscrições, e não perca a oportunidade de se inscrever para poder garantir uma vaga de um concurso tão esperado, um concurso que vai disponibilizar de muitas vagas, a prova será em junho, e após isso seguirá o rito normal de correção das provas e posteriormente divulgação dos resultados. Vale lembrar que tem uma legislação municipal, onde o nosso concurso vai contar também com prova de redação. E mais novidades do concurso, nós conseguimos colocar um cargo novo, que foi o cargo de auditor médico, ele está lá para fazer o processo de auditoria já dentro das instituições da fundação, esse é um cargo que não existia e que a gente contemplou agora nesse concurso. Colocamos também o médico emergencista, que é um médico que tem ali sua residência, urgência e emergência, sua titulação em medicina de urgência e emergência, que vai poder contribuir sobre a maneira, principalmente nas nossas unidades de pronto-atendimento e no Hospital de Urgência de Teresina. É, tem só um textinho, Salles, só pegando esse gancho dos auditores, porque eu notei mesmo, eu dei uma lida no edital, tem auditor para a área de farmácia, odontologia, contabilidade, até direito. Como é que eles atuam na governança da fundação municipal? Os auditores, eles são de suma importância para que a gente possa fazer auditoria em todos os nossos processos, tanto os nossos processos que já estão vigentes, como os novos processos que serão implementados. Esses processos de auditoria, eles ajudam em vários momentos, tanto fazer a reorganização dos contratos, repactuações, ver oportunidades de melhoria, atuar no ciclo de receita, evitar despesas, fazer um controle mais ajustado do orçamento, fazer um planejamento mais adequado, melhorar todo o faturamento das unidades hospitalares e, consequentemente, aumentando a nossa produção. Isso tudo envolve o papel do auditor. O auditor é uma peça-chave, fundamental, para a melhoria desse ciclo de receitas dentro da instituição. Boa tarde, bem-vindo, presidente. Obrigado, Salles. Apesar do concurso, já lançado ontem, mas já existe uma possibilidade de barrar o concurso, o edital. Pelo menos é um pedido do Conselho Regional de Enfermagem, em função do descompasso entre o que está sendo proposto para o valor para os técnicos enfermários, que é um pouco mais de R$ 1.900,00, e a lei federal, que garante um pouco mais de R$ 3.300,00. O senhor já foi notificado? Já existe alguma conversa nesse sentido? Não, ainda não. Ainda não recebi essa notificação, pelo contrário, estou recebendo aqui agora. Mas, assim, qualquer situação levantada, nós estamos ali abertos para chegar às soluções. A gente está aqui acompanhando, né? Abriu-se o período da inscrição. Mas tem uma categoria, um conjunto de pessoas que podem se beneficiar da isenção da taxa, né? Tem ali doadores de sangue. Qual é esse grupo? Existe um grupo que tem, desde a previsão da Constituição, né? Uma Constituição Federal, são vários grupos, tanto doadores de medula, como outros tipos de grupos de pessoas que são isentos à taxa. São sete grupos que estão dispostos no edital, lá para conferir. Onde eles cedem, tem que mandar todas as comprovações, para que eles possam garantir a isenção da taxa de inscrição. Tem que ficar atento lá no edital, que tem todos os pré-requisitos, toda a documentação necessária, que é para ser enviada para a banca, para poder garantir essa isenção. E tem um prazo também, né? E tem um prazo também. Atentar-se ao cronograma do concurso, para não perder nenhuma etapa. Antes do senhor assumir, havia realmente ali um problema muito grave, que se falou muito lá. A própria prefeitura reconheceu isso, em audiências públicas, que aconteceram na Câmara Municipal, que é um excesso de pessoas que foram colocadas na Fundação Municipal de Saúde, que levou um estouro da folha, talvez. E que isso trouxe muito prejuízo. Foi possível já sanar parte desse problema? Sim. Nós já elaboramos, já existiram várias auditorias na folha da Fundação Municipal de Saúde. Essas auditorias, muitas recomendações que foram resultados dessas auditorias, a gente está começando a implementar isso. Reflexo é que a gente consegue, ao longo desses meses, ter um reequilíbrio com redução nessa despesa. E, consequentemente, a gente retroalimentar em outros serviços. Melhoria dos materiais, melhoria dos serviços, melhoria de outros setores da instituição. Você conseguiu dar uma equilibrada, então, entre os problemas que estão acontecendo, inclusive na situação que envolve, por exemplo, já falando agora, em abastecimento de medicamentos. Pois, Salles, nesses últimos dias, esses últimos três meses foram um período muito intenso de atividade. Nós continuamos com essa intensidade lá dentro da Fundação. Tanto que, na semana passada, foi uma semana feliz para a gente, porque nós recebemos, todos os dias, abastecimento de medicamentos, de materiais. Então, a gente vem recebendo, ao longo do tempo, das empresas, após a regularização, após as repactuações, após um esforço hercúleo de toda a equipe, para que a gente pudesse voltar novamente a ter um fluxo, um fluxo organizado. E com fluxo organizado, com previsibilidade de pagamento, e assim os fornecedores retornarem a confiança na instituição e poder manter um fluxo perente de materiais e de medicamentos. A gente abriu espaço para que a nossa audiência pudesse mandar perguntas, questionamentos. O Heraldo está pedindo para o senhor uma atenção lá na UBS do Buenos Aires. Diz que está faltando muito material, inclusive até fitinha de diabetes. E ampliando a pergunta do Heraldo a respeito desses abastecimentos nas UBS. Presidente? Foi uma preocupação nossa, não só com as unidades hospitalares, o Hospital de Urgência de Teresina, mas também toda a questão da atenção primária de todas as nossas 92 unidades básicas de saúde. É uma rede imensa, que por muitas vezes a gente tem um recurso dentro da instituição por alguma falha de comunicação, de logística, e isso não pode estar disponível. Mas o que eu peço é esse reforço para que as equipes fiquem atentas, porque chegou várias coisas nas nossas centrais de abastecimento, para que possam fazer os pedidos adequados, para não deixar faltar nada dentro das unidades básicas de saúde. Sobre os centros zoonosos, que estão sob o guarda-chuva da Fundação Municipal de Saúde, a gente acompanhou recentemente visitas do Ministério Público, lá realmente a situação grave, inclusive os animais estavam sendo alimentados porque estavam fazendo vaquinha entre os funcionários, para poder alimentar os animais, além de outros problemas terríveis. Foi possível fazer alguma coisa pelos centros zoonosos? Sim, quando nós entramos na Fundação, a gente foi um dos setores que de imediato nós visitamos. E vimos ali várias oportunidades de melhorias dentro do centro de zoonoses. O centro de zoonoses hoje é responsável por várias frentes de suma importância que fica sobre a Diretoria de Vigilância Sanitária, a DVS. Então é um órgão que a gente tem passado por várias reestruturações. Nós conseguimos agora, recentemente, lançar ferramentas novas, como a gente demonstrou ao público, que foi o calendário epidemiológico. Nós estamos aí fazendo o mapeamento de todas as nossas áreas de risco com relação à dengue. Nós tivemos vários avanços em relação ao centro de zoonoses. Nossa estruturação de manutenção da estrutura predial, da estrutura física, já está em avanço. Nós estamos também em avanço para a contratualização de novos materiais e insumos para os nossos agentes de endemias. Então, assim, nós estamos trabalhando com um olhar muito atento para o centro de zoonoses pela importância que ele representa para a Fundação Municipal de Saúde. Tem mais perguntas chegando. Tem aqui a pergunta, deixa eu pegar o nome dessa pessoa, é a Socorrinha. Diz que a filha dela termina a faculdade de farmácia no próximo ano, se ela pode fazer o concurso. Tem que estar inscrito para nomeação no conselho, não é isso? Isso, tem que ter todos os requisitos para os cargos. Todos os cargos de nível superior precisam ter a comprovação da conclusão do curso de nível superior para poder fazer a inscrição no concurso. Ok, e também tem uma outra pergunta. Na verdade, é uma espécie de reclamação da Maria dizendo que são muitos os documentos para conseguir a taxa de isenção. Quem dita isso? É a banca? É o próprio edital? A prefeitura? Na própria lei, na própria legislação já prevê essa quantidade de documentos. Então, são requisitos legais que são exigidos até para dar segurança para quem está solicitando, bem como para a instituição que está organizando o concurso. Tá certo. Salles, tem mais uma pergunta? Tenho, tenho sim. Hoje, quando o senhor olha para trás, quando o senhor assumiu, o senhor percebe realmente onde é que estava o erro que levou a formação municipal a um problema tão grave e que o senhor, pelo jeito, está conseguindo tirar? Salles, é uma pergunta que a resposta é multifatorial. São vários fatores envolvidos para que a gente consiga chegar à origem, à causa base dos problemas. Mas o maior de todos, sem dúvida, é o desequilíbrio das nossas despesas e o que nós recebíamos de receita. Então, o equilíbrio hoje que nós viemos tentando fazer, reajustar, e é o que mais dá retorno, é economizar, é controlar as despesas e, ao mesmo tempo, a gente buscar recursos com racionalidade, fazer propostas de solicitações de aumento, bem como recursos extra-complementares, extras orçamentares, que dão base para que a gente consiga organizar a estrutura e faça toda essa engrenagem girar novamente. Então, assim, a base do problema todo foi que Terezina absorveu vários serviços. Hoje, Terezina é responsável por serviços exclusivos. Quais serviços exclusivos? Terezina hoje fornece dietas enterais, são aquelas dietas especiais e fórmulas especiais praticamente com financiamento de Terezina no município, atendendo todo o estado e até pessoas de outros estados. Nós, programas exclusivos como fornecimento de bolsas de colostomia para os pacientes ostomizados. É praticamente somente Terezina o financiamento desse programa e é um programa que atende o estado inteiro. Então, tem muitos serviços que foram absorvidos por Terezina e que geram aumento do custo. O Hospital de Urgência de Terezina, por exemplo, é onde nós temos o maior custo dentro da Fundação Municipal de Saúde. Hoje, em março, nós batemos recorde de atendimentos. É um número que nos valida, é um número que deixa em voga que a missão do HUT é salvar vidas, mas paralelamente a isso nos preocupa porque nesse número, quase aproximadamente a metade desse número não é do município de Terezina, é do interior do estado. O que faz com que o nosso custo se eleve bastante. Então, o que a gente pensa são estratégias para garantir e equacionar esses recursos para que a gente consiga alimentar os serviços na Fundação, para que a gente consiga retornar os abastecimentos perenes e aí a gente conseguir ver uma Fundação Municipal de Saúde equilibrada, ver o barco no rumo certo, tentar reorganizar toda essa estrutura e entregar os resultados, que os resultados, consequentemente, são as melhorias para a população. Presidente, nosso tempo já estourou, mas não poderia deixar de encerrar a nossa conversa sem questionar a respeito da dengue. Também tem a ver aquela outra doença que foi confirmada hoje, uma febre, como é que é o nome, Salles? Oropuxo. Exatamente, Oropuxo. São muito parecidos os sintomas, né? São muito parecidos os sintomas, ambos são as síndromes febris. Nós emitimos uma nota técnica sobre a febre Oropuxo, foram três casos confirmados, atendidos, mas foram casos leves e que estão sob controle, certo? Já era uma doença da região amazônica e que a gente vê já casos autóctones do próprio Estado já aparecendo aqui em Teresina. Mas é uma situação sob controle. Sobre a dengue, hoje nós temos um centro de monitoramento, um centro de controle e nós vemos acompanhando cada semana epidemiológica. É uma situação que nós estamos atentos, mas é uma situação controlada dentro do município de Teresina. Nós não temos ainda nenhum óbito confirmado no município de Teresina e nós não temos ainda nenhum óbito em investigação por dengue no município de Teresina. Nem também as nossas unidades, elas estão ali superlotadas com casos graves de dengue ali nos preocupando. Então é uma situação controlada no momento. Tá certo. Presidente, obrigada pela sua presença. As portas aqui da TV Antrena 10 sempre abertas para o senhor, para a sua equipe, para que a gente possa sempre levar a melhor informação para todo mundo de casa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Me coloco aqui à disposição para qualquer eventual esclarecimento. Estamos à disposição na Fundação Municipal de Saúde. Tá certo. Obrigada, presidente.